Glória a Jesus, cumprimento esse grupo na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, é com muita alegria que eu venho aqui para dizer a vocês a respeito desse Deus Todo-Poderoso, a qual enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Um plano perfeito, um plano aonde não há falha. E é através de Jesus que milhões e milhões e milhões de pessoas alcançam a salvação. Conseguiu escapar do inferno. Estão falando de pessoas que já partiram para a glória em todo o tempo. Pessoas de toda a idade, pessoas de todas as classes, ricos e pobres. Entregaram sua vida para Jesus. E quando entregou, teve-se um Salvador para a sua alma. Feliz é o homem e a mulher que conseguem entender esse plano perfeito. Feliz é aquele que entregou a sua vida pecadora, a sua vida perdida, para aquele que é Salvador. Porque nem acima do céu, nem embaixo da terra, há outro nome dado para a salvação, a não ser o nome de Jesus. Nem Maria, nem Pedro, nem Paulo, ninguém pode salvar. Porque Deus enviou o seu filho amado, como está escrito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é assim que as pessoas vão se salvando. É somente nesse caminho. Jesus disse, ninguém vem ao Pai. Ninguém vem. Tem que passar por Ele. E Ele é ligado a Deus. Por isso Ele não disse, ninguém vai ao Pai. Mas ninguém vem, porque tem que passar por Ele e Ele ainda é ligado com o Pai. Não há outro caminho. Não há outro jeito de salvar-se. Nessa época moderna, a igreja tem se esfriado, tem saído do primeiro amor. O amor da obediência, o amor da reverência à palavra de Deus. O amor aonde só Deus faz a diferença. Então, o povo tem se distanciado desse propósito. E aí muitos têm perdido a salvação, apesar do plano perfeito. Mas graças a Deus, por aqueles que têm permanecido na fé, por aquele que têm buscado refúgio, por aquele que têm buscado purificação, no nome de Jesus. Uma purificação que nada pode dar, a não ser o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Mas nos purifica quando conhecemos a verdade, que é a palavra de Deus, que é o Evangelho. E ali confessamos o nosso pecado. E ali se entregamos para o Senhor. Maravilhoso Deus, eterno e glorioso Pai. Eu te agradeço por mais um dia. Um dia que o Senhor tem nos dado. Para nos limpar. Para louvar o teu nome. Para engrandecer o teu nome. Sim, um dia de salvação para a humanidade. Um dia de salvação para muitas pessoas. Que hoje, no mundo afora, partiu para a glória. Porque teve esta salvação do Senhor. Ah, meu Deus e meu Pai. Eu sei que muitos partiram hoje. Mas não teve a salvação. Desceram para o abismo. E ali não há mais o que fazer. Mas, ó Senhor, eu sei que o teu sangue purificou muitos corações. Muitas pessoas que renderam a ti. Que renderam-se a ti. Deixando todo o pecado. Deixando toda malícia. Deixando todo engano. E voltou o coração inteiramente para ti. Graças te dou, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, salvador. Que tu nos desce. Porque graças a Deus que nos dá vitória. Através do teu Filho Jesus. Ah, meu Deus. Eu sei que tu nos dá vitória. Através desse Senhor. Que tu nos enviou. Obrigado, ó Pai. E aguardamos a qualquer momento subir. Aí para a glória. Para essa cidade que o Senhor preparou. E que muito embebe. A igreja subirá. E muito em breve. Os que morreram. Salvo. Onde ressuscitar. E vão subir para esta cidade. Acima das estrelas. Acima do céu. Azul. Acima desse céu. De água. Desse mar cristalino. E ali onde está. A cidade preparada. Para os santos. Para os salvos. Que o Senhor preparou. Ó Senhor Jesus. Obrigado. Ó Senhor Jesus. Obrigado. Por ter vindo. Morrer e trazer a salvação. Por nós. Para nós. Ó meu Deus. Obrigado. Por não desistir de nós. Mas buscar salvar Deus. Ó grande. Ao seu amor. Ó meu Deus. Em nome de Jesus. Eu te agradeço. Amém. Amém. E amém. Amém.